Neste sábado, no Quatro Estações Hall, Destaques Acelém 2020, o Prêmio da Credibilidade. Sábado, dia 14 de março, no Quatro Estações Hall, venha celebrar com a gente. Reserve seu lugar entre os melhores. Três meia dois oito vinte e três zero oito. Décima sexta edição, Destaques Acelém 2020, o Prêmio da Credibilidade. Realização Acelém. Realização Acelém 2020, o Prêmio da Credibilidade.